Um artista plástico de poções revela seu talento em telas que mostram pessoas, natureza e a vida simples em equilíbrio. Todo esse trabalho artístico pode ser visto na exposição intitulada Amigo. Um artista multifacetado, que não nega as origens. Ora clássico, ora romântico. Surrealista, mas sempre com o pé na terra. Terra de poções, do menino pobre que fazia arte com barro molhado, enquanto a mãe lavava roupa no rio. Nas telas de Nelson Magalhães, costumes, símbolos, convicções. Em sua primeira exposição em Vitória da Conquista, desde o último dia 26, Nelson mostra sua vida e nos convida a uma visita a este universo particular. Convite inegável. Na tela brisa, um detalhe presente em quase todas as obras. A bicicleta, sinônimo de equilíbrio para o artista. Vindo da feira, é o exemplo das lembranças da infância e as evocações ecológicas. Outro estilo é o naif, um segmento que explora a técnica da pintura sem aprofundamento dos elementos, mas com muita doçura. Céu, nuvens e folhas em forma de pontos. Bolinhas suaves, como pedaços de algodão. Eu me indefino, assim, na minha pintura, eu me indefino como um jardineiro da terra, né? E a arte, para mim, é como se fosse um ato de amor, né? Porque eu vejo no meu trabalho, assim, bondade, eu vejo educação, né? Eu vejo justiça, né? Eu vejo a verdade. Aqui, uma avenida paulista colorida, de casas com telhado de árvores, futurista, verde e azul, tudo bem explorado. Em minha verdadeira identidade, o autorretrato de um Nelson miscigenado, branco, índio, negro. O artista autodidata, com mais de 30 anos de carreira, vê um novo rumo a partir desta exposição, chamada de Amigo, que fica até o dia 13 de dezembro. Amigo, que fica até o dia 13 de dezembro.